Muito bom dia meus amores e seguidores da Dragon Farmer, tudo bem? Olha aí, o vídeo que tanto pediram, hoje nós vamos fazer, que é um vídeo do meu dia, nossa eu estou com muito sono, não estou acordando ainda, vou fazer o café e aí eu explico melhor, beleza? Então vamos fazer um cafezinho. Vou tomar essa parada aqui ó, da fármacos, que a fármacos, muito obrigada hein fármacos, me ajudando desde o início do projeto, valeu mesmo, que eu tomo aqui vitamina D3, provostatina e iumbina. E claro que não pode faltar, é óbvio que eu vou tomar agora, Black Viper, os outros eu já tomei, vou tomar agora e vou tomar um café também. E gente, a gente quer gravar esse vídeo aqui, porque muita gente fica pedindo para ver minha rotina né, como eu como, o que eu como, os horários, o trabalho, tudo, então eu vou tentar gravar. Eu deixei para fazer umas coisas hoje, para ser um vídeo mais dinâmico, tipo ir no mercado, eu não sei se eu consegui gravar no mercado, eles são meio chatos para isso, a gente já tentou várias vezes gravar, eles não deixaram, mas eu vou tentar sozinha, com uma câmera pequena, talvez eu consiga. Eu vou tentar comprar as coisas da dieta, não sei se vai dar tudo certo, o que vai dar errado, não sei, vou gravando. E vocês vão acompanhando, beleza? Então agora a gente vai tomar um café, eu espero de verdade que vocês gostem, tá? Hoje vocês não vão ver a minha filha, porque ela não está aqui em São Paulo hoje, porque senão seria um vídeo diferente, com certeza. Então eu deixei de fazer esse vídeo hoje, que é um dia que eu consigo focar mais no projeto, mais na dieta, porque eu vou ter que ir no sacolão, comprar carne e tudo. E é isso aí, vocês vão me acompanhando e espero que gostem. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, manda para todo mundo. E eu quero mostrar para vocês, que para você conseguir fazer, seguir um plano, não precisa de luxo, não precisa de muito, entendeu? Eu vou mostrar tudo que eu vou comprar, quanto que eu vou pagar e vamos ver como vai ser, beleza? Então fica aí com a gente e o dia vai ser longo hoje. E é isso, agora vamos andar. É, gente, 6 horas da tarde, não consegui gravar nada tarde para vocês, é o que eu falo. Eu vou até explicar para vocês aqui agora, eu estou no escritório. Muita gente, inclusive minha mãe, às vezes fala, o que você tem tanto para fazer no escritório, gente? Eu não paro. Na hora que eu fui comer, à tarde, 3h30, eu já vou falar o que eu comi, eu estava em contato com o cliente e aí tocou o despertador para eu comer. Aí ou eu comia e não gravava, ou eu terminava de falar com o cliente para comer e poder gravar para vocês verem. Aí eu falei, ah, meu, para não atrasar eu vou comer e acabou, que bom que eu comi porque o cliente ficou enrolando. Enfim, eu vou explicar mais ou menos o que eu faço aqui, porque as pessoas vinham falando, como que você não tem tempo? Como assim, gente? Eu trabalho no escritório e eu trabalho numa empresa que cuida de ótica. A gente cuida de quatro lojas e eu trabalho aqui direto com os donos das quatro lojas. Então, são duas amigas minhas, do qual eu estudei com elas, desde que eu tinha 12, 13 anos, e com o pai delas. Ou seja, eu faço muita coisa aqui e não dá para ficar vacilando, tipo, por exemplo, hoje. Eu queria muito ter gravado para vocês a segunda refeição, só que não pega bem, às vezes, para mim, eu sou contratada, entendeu? Não tem como eu falar, ah, peraí, deixa eu pegar a câmera porque eu vou gravar. É chato, no meio dali com o cliente, eles resolvendo o problema. Então, enfim, é isso. O que eu faço aqui? Pedido das quatro lojas. Aí você pensa assim, nossa, mas ótica nem deve ter muito pedido, gente. Eu pensava isso e tenho pedido para caramba, meu. Teve um dia que eu pedi e fiz mais de 100 pedidos. Então, eu que cuido disso, nota fiscal, eu que faço, garantia, eu que faço. Chegou produto novo, eu que coloco no sistema, eu que vejo se o preço está certo, se o preço está errado. Se não tem o produto cadastrado no sistema, eu tenho que cadastrar, tem que calcular o preço que a gente vai cobrar. Então, é muito trampo e não dá para ficar... Às vezes as pessoas me cobram no Instagram e eu não consigo, mas eu vou me melhorar, eu juro para vocês. Quero aqui, ó, estou no trabalho e daqui a pouco eu estou saindo, vou passar no mercado, vou mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês umas tentações que eu passo aqui no escritório. Vou mostrar para vocês o que tem aqui. Esse bolo de churros, olha isso. E o que eu falo, quando eu falo que isso é uma guerra contra eu mesma, você contra você mesmo, é isso. Por exemplo, não tem ninguém aqui, eu sou sozinha, eu poderia muito bem comer, ninguém nem ia ficar sabendo. Mas, tipo, eu estou sabendo. Se eu comer, quem vai ser prejudicado nisso tudo? Eu mesma. Então, não tem porquê eu comer... Sabe o que eu estou com vontade de comer? Eu estou com vontade para caramba de comer aquilo. Só que eu penso, não, daqui, ó, seis e meia, tem meia marmita para comer. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer. E eu vou comer antes de ir no mercado, porque, né... Ir no mercado... Gente, outra dica. Ir no mercado com fome não dá certo. Então, toda vez que vocês forem fazer compras no mercado, vai no shopping, seja lá onde vocês forem, saia de barriga cheia de casa. Porque a pior coisa é ir no mercado com fome. Então, eu vou comer aqui antes de ir. O que eu comi de tarde? Eu comi 100 gramas ou 100 gramas de carne ou 3 ovos. Eu comi 3 ovos, 100 gramas de legumes e verduras, salada à vontade. Estou aqui, ó, e é engraçado eu estar aqui nesse lugar onde eu estou, porque foi aqui, nesse lugar aqui, ó, que eu estou, nesse corredor, que é do escritório, que eu orei muito para um dia estar fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, sabe? Muita gente não sabe, mas eu... Quando eu mandei a expressão para a Dragon, eu sonhei que eu tinha... Eu não tinha explicado direito. Nem sei se isso aqui veio para o ar, mas se for, eu vou dar, tipo, uns testemunhos aqui. Eles liberaram, publicaram o desafio da Dragon quando, no dia, se eu não me engano, no dia 30 de agosto. Se eu não me engano, foi isso que eu acho que a Carol postou a Dragon, eu não lembro. No dia 25 de agosto, eu mandei uma mensagem para o meu marido, falando assim, mesmo, sabe que eu sonhei? Eu sonhei que eu tinha ganhado, que eu estava fazendo um history com a camiseta da Dragon e estava com o meu cupom de desconto. Falei bem assim para ele. Ele, nossa, que loucura e não sei o que. Eu falei, é, meu, já pensou? Qual é a chance? Falei assim, no dia 30, saiu esse projeto da Dragon, eles anunciando para mandar as inscrições. Aí me deu um... Aí eu lembrei do meu sonho e falei, meu, será? Será que é para mim? Não é possível, né? Seis dias antes eu sonhei em um negócio e agora eles abrem esse projeto estranho. Eu falei, ah, nem vou mandar no vídeo, né? Me expor dessa forma, expor minha filha, não dá. Aí meu marido falando, ah, manda, vai que cola. Eu falei, mas não vai colar, não ganho nada. Qual é a chance de eu ganhar isso? E hoje eu estou aqui gravando isso para vocês. E eu penso assim, se eu não tivesse tido aquele sonho, eu não sei se eu teria mandado o meu vídeo, porque a chance que eu imaginava que eu tinha de conseguir eram mínimas, 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 mínimas. Então, hoje eu estar aqui, no lugar que eu fiz o meu vídeo, no lugar que eu orei tanto para conseguir falar as coisas certas, e estar aqui gravando o meu dia para vocês é muito gratificante, é muito feliz. É um dia muito bom para mim, entendeu? Então, é isso, gente. Vou terminar de trabalhar aqui. Eu vou deixar aqui gravando um pouco para vocês verem. Daqui a pouco eu vou embora, vou no mercado e vou tentar gravar para vocês também, tá bom? Enquanto isso, eu vou deixar aqui gravando um pouco e vou trabalhando de boa aqui. Gente, agora eu vou fazer a refeição pré-treino, ou seja, eu vou comer. Essa refeição eu como todo dia antes do meu treino. Mas eu vou treinar logo agora, né? Eu vou passar no mercado, como eu já falei para vocês. Então, eu vou comer agora. Vou pegar o prato. Vou colocar uma banana. Gente, na verdade, não é por unidade, tá? Eu como 80 gramas de banana. Mas todas têm aproximadamente, todas que eu tenho comprado, têm aproximadamente esse peso. Claro que não dá para ser perfeito sempre, né? No começo, eu estava congelando ou jogando fora a outra parte. Abria duas, porque ninguém queria comer. Aí eu comecei a ficar com uma dó. Falei, que absurdo. Gente, passando fome, eu fazendo isso. Então, agora sim, ao invés de abrir duas, ou eu congelo. Mas como essas daqui estão praticamente vindo do peso certo, peguei essa banana aqui, vou cortá-la. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou mostrar. Cortei. Ó, cortei tudo. Agora eu vou pôr no micro-ondas. Por 20 segundos. Só para ela ficar bem molinha. O que eu gosto de fazer, tá, gente? Aí eu dou uma amassada nela aqui, ó. Gosto muito de comer com aveia, banana e mel. Tem umas com os mel zero, que é muito bom. Mas hoje eu vou comer passa de amendoim. Então, o que eu preciso comer na refeição pré-treino? Uma porção de fruta. Que não, nesse caso aqui, 80 gramas de banana. Eu preciso de comer uma porção e meia de gordura boa. O que é gordura boa? Abacate, passa de amendoim, é, castanha, essas paradas. Eu não gosto muito de castanha, essas coisas, tá? Eu como, mas não é assim, nossa, que delícia. Eu não curto muito. Eu gosto de nozes, na verdade. Então, o que que eu tenho comido muito? Assim, né? Passa de amendoim. Essa passa de amendoim aqui foi a que eu comprei, eu postei esses dias lá no meu Instagram. Ela é muito boa. Uma porção de gordura boa, de passa de amendoim, uma porção... São 20 gramas. Vou pegar essa passa de amendoim e vou jogar... Olha aqui, olha que bonito, gente. Olha que bonito. Ficou assim. Aí eu misturo. Misturo tudo. Ó. E aí eu vou jogar agora 15 gramas de aveia. É isso, uma refeição. Essa refeição aqui, eu vou comer agora. Vou ter que treinar com ela. Depois eu vou comer só as 9 e meia da noite, 9 horas, por aí. E aí, daqui a pouco tamo indo embora pra gente ir no mercado, beleza? Bora então, né, gente? Não precisa esquecer do nada. Gente, eu tô aqui no mercado. Pra venda escondida. Aqui, R$4,50. R$4,69. Jumli. Que sacanagem, hein? Uma dessa. Controlar. R$11,79. E aí, que é legal. Vou levar um desse. Vou levar um desse. R$1,70 aqui, eu vou muito barato. A gente não vai levar um desse, não. R$1,70 aqui, eu vou levar um desse, não. Vou pegar dois. Ai, não tem nada. R$1,70 aqui, eu vou levar um desse. Vamos ver se eu tô pegando um desse. Vocês têm noção que é pra mim passar por esse corredor e não pegar nada? Sem noção? Na verdade, eu vou pegar, sim. Mas eu vou mostrar o que eu vou pegar. Talvez eu pegue, né? Eu não sei se tem. Chocolate 70%. R$74. R$15,00. Qual é a chance de eu comprar isso? Gente, acabei de chegar em casa. Vou mostrar a hora pra vocês. A hora que eu tô chegando, tá? 8h30 da noite. E eu ainda tenho que treinar. Sem noção. Eu fui no mercado e saí do mercado e tava a maior chuva. Não foi nem um Uber que tinha me pegado. Seis Ubers recusaram da minha viagem, porque eu não conseguia vir a pé. Então é isso, gente. Acabei de chegar em casa. Já tô morrendo. Mas vou descer. Vou treinar. Depois eu subir. Vou comer. Talvez eu trabalhe ainda, mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu já tô com muito sono. E vamos nessa. Então, gente. Vamos começar aqui o treino. Vamos treinar posteriores hoje. Vamos começar pelo aquecimento. Que seria mesa flexora. Mas como não tem mesa flexora aqui, eu pesquisei. E tem uma adaptação. Então, a gente vai fazer 30 vezes. Pausa o corpo. 30 vezes pausa o corpo. 20 pausa o corpo. E 20 pausa o corpo. 4 vezes. 30, 30, 20 e 20. Agora vamos fazer esse levantamento terno sumô no smith. Só que aqui não tem smith. Vamos fazer um negro. Vamos fazer 15, 12, 10 e 8. Vamos brincar na carne. 45 segundos. 45 segundos. Aumenta o peso. E fazer todos. Vai. E aumentou mais um pouco. Vamos. Agora vamos fazer 15, 17. Mesma flexora. E estica. Bem quinto. Gente, o último. Para finalizar. Flexão o joelho com a bola. 4, 2, 3, 20 e 8. Para finalizar. E aí 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 É isso aí pessoal Tô desfechando aqui Mais um treino concluído Quem dera né gente Se todo mundo tivesse a oportunidade De treinar sozinho Ou ter uma mini academia que seja É muito raro eu ficar aqui sozinha Mas hoje deu E aí eu resolvi gravar pra vocês aqui E é isso gente Não sei se ficou bom Espero que vocês gostem Deixe seu like, compartilha Curta Deixe seu comentário, o que vocês acharam E é nóis Até mais Gente, mais uma vez estou aqui Subindo de escada Vou falar pra vocês Quando eu comecei a fazer isso Eu achei meu Acostumada com isso Gente É incrível como o hábito Como realmente existe A força do hábito Mel Eu saio do trabalho Venho andando pra casa Eu chego Eu passo em frente O elevador aberto Eu não entro Passo reto E vou pelas escadas E Acabei de treinar posterior Vocês viram Eu vou subir de escada Por quê, né Se eu demoro dois minutos Mas é que hoje Eu vou demorar mais Certeza Pra subir Por quê Eu vou pegar o elevador Sabe Eu pensei Eu vou começar A mudar pequenos hábitos No meu dia a dia Que com certeza Vão ajudar muito No meu processo aí De emagrecimento Tipo Isso que eu tô fazendo Subir de escada Tipo E pro trabalho de A pé Economizo dinheiro E gasto caloria Tipo Vou tirar essa massa Sei lá Coisa assim, sabe Por exemplo Hoje no trabalho Eu tinha Um doce lá Um fornecedor De óculos Levou Gente Eu tava Eu queria comer Claro Mas eu pensei Meu Só por hoje Eu não vou comer Não vou Vou mostrar pra minha mente Que emenda sou eu Eu não vou comer Essa bosta não Tomei muita água E Beleza Passou Eu não vou morrer E agradecer Pra nossa comida Então É isso Vamos ver Que andar que tá Olha qual andar que tá Gente Meu coração tá disparado Mas só enquanto Eu falo com vocês Viram Eu nem sei quantas calorias Eu gosto aqui Mas Dá pra lançar pra caramba E é isso Cheguei Gente Não conseguiu nem falar Então é isso Agora é tomar banho Fazer comida E papar Tem duas refeições Vocês vão ver aí O que eu vou fazer Pra gente E é isso Já são mais de 10 horas Quase 10 e meia Mas Beleza Correria Mas assim que é bom né Bom gente Finalmente Banho tomado Tudo feito Vamos fazer comida Então Preparei duas receitas aqui Que Vou vir pra cá Porque tá com a TV Ali pra não fazer barulho Tem duas receitas Que Eu preparei Que eu separei Pra gente fazer Uma é Um ceviche Que eu aprendi com a Aline Não tenho tudo o que preciso Mas eu tenho a maioria Então eu vou tentar fazer Comprei um fulé de tilapia Paguei Tem 390 gramas Eu paguei 21 reais Não é baratinho Mas Pra comer de vez em nunca Beleza E aí E o frango Só um temperinho Básico Muita gente me pergunta Como eu tempero o frango Muita gente Então vou mostrar aqui Pra vocês Bem básico Vou temperar tudo E aí Vou fritar Vou brilhar Na verdade Vou mostrar pra vocês Depois É isso aí Bora comer Que isso meu Tá A gente vai temperar o frango A gente compra esses aqui Que é tipo Sassami Eu vou colocar Alho Um tempero aqui de frango Que é zero sódio Que é muito bom Sal Pimenta calabresa E pimenta do reino Um tanto de tudo Tá Então vamos colocar aqui Primeiro Essa daqui Limão também deveria pôr Mas não tem mais Então eu vou fazer O que tem Gente Tô fazendo aqui Então ó O frango já tá feito Parece que deu uma queimadinha Mas Ó Não dá nada É água Não tá queimada Esses legumes aqui ó Eu faço um vapor Tá vendo Eu encho de água Essa panela Não reparem Não é um fogão Bem sujo Mas eu ponho Água na panela E faço o vapor É muito rápido Esses legumes aqui Não sou eu que corto Mas as pessoas perguntaram Como que eu corto a cenoura Desse jeito Gente É dessa embalagem aqui ó Garanto que vale Muito a pena Comprar uma dessa É pronto Sabe Congelado Mas eu não lembro Quanto que eu paguei Um quilo Não lembro quanto que foi Não sei se vocês estão vendo aí Tá vendo Esse daqui É muito fácil Tem ó Brócolis Couve-flor E cenoura É muito bom Tem outro também ó Nossa Esse aqui ó Esse aqui também Tem um quilo também Bem legal né E o frango que a gente Tá procurando É esse aqui ó Dois quilos Esse aqui ó Tá vendo Vinte e dois reais Eu acho que vale a pena né E é isso Fazendo arroz aqui pro meu marido E só esperar os quilos Ó Já tá quase pronto E bora comer E vamos experimentar um frango Eu peguei um pedaço aqui Mas eu não experimentei Quem não conheceu o meu frango Foi o meu marido Pra ver se tava No ponto bom Aqui ó Muito top Gente Então o segredo é Jogar tempero Põe muito de tudo Entendeu Tem uma coisa que eu não coloquei Mas que falam que Eu já colocava antes Eu não coloquei hoje Porque eu não tenho zero E eu não quero ficar consumindo Desse jeito Por enquanto É mostarda Ficou muito bom também E colocar limão Que eu não coloquei Porque acabou Então é isso Vamos esperar ficar pronto Na hora de comer Eu vou mostrar pra vocês Como ficou Tudo junto Com certeza Vai ficar uma delícia Aqui gente O prato Como ficou Salada Aqui tem 100 de frango E 100 de legumes E coca zero E isso Agora eu vou comer E depois ainda tem Mais uma refeição Então gente Barriga cheia Com sono Agora são 11 e meia da noite Quase meia da noite Eu tô com muito sono Eu ainda vou arrumar a cozinha Que se não vai sobrar pra mim Tá uma zona aqui Depois nem sei se vai dar tempo Já assisti alguma coisa Mas acho que não E aí eu vou fazer a última refeição E aí sim dormir Finalmente Pra amanhã começar tudo de novo E amanhã cedo tem treinão ainda Que eu vou ter que mostrar pra vocês E é isso Agora eu lavo a louça Tentar curtir um pouquinho Até meia noite e meia no máximo E dormir Agora eu vou dormir São meia noite e meia Vou fazer comer aqui Tô comendo Chocolate 70% 25 gramas E esse iogurte aqui Tem esse zero Que é muito bom Gosto muito dele Muito bom mesmo Muito gostoso Vou tomar E dormir E amanhã de manhã tem treino Então é isso aí Muito boa noite Curte Compartilha Não deixa de comentar Gente Eu não sei se tá sendo bom Se eu tô gravando bem Aqui Se tá cortando minha cara Não sei Só tô gravando Espero que dê certo Se dê certo Quem sabe a gente não grava mais Vamos ver E é isso Enquanto isso Vai curtindo Salvando Compartilhando Mandando pra todo mundo E é isso Boa noite Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma